Bom gente, o Canal Minas teve a honra de participar dos 20 anos da Máximos Eventos e também de confraternizar e parabenizar os nossos parceiros que estiveram lá recebendo essa bela homenagem. Veja só quem foram os ganhadores dessa edição. É um prazer enorme, né? Temos que agradecer a Deus por esse prêmio maravilhoso. Isso é bênção de Deus. É um bom trabalho, bem feito, prestando carinho a cada população de Uberlândia. Nós trazemos também não só rosas, mas também presentes, que na verdade nós não somos uma floricultura. Nós somos uma floricultura. É arte em flores. É uma floricultura que tem os presentes, tem vinhos, tem joias, semijóias. Então, nós temos rosas importadas. Eu acho que é a única de Uberlândia que também traz as rosas importadas para a população de Uberlândia. Venha nos conhecer até a nossa unidade 1, na Afonso Pena 2883, e a nossa unidade 2, na Grande Amareleusa, lá no Vila Viseu. É um prazer receber vocês e é gratificante receber essa premiação. Temos que agradecer o Roosevelt e a Vilma por esse maravilhoso evento. Temos que agradecer a vocês.